Pra alguns é aquela parte do frango que não tem serventia alguma. Se mastiga, mastiga, só tem osso, não tem carne. Eu gosto de coisa carnuda. Morder e achar carne. Tem o costume de dar pro cachorrinho, o pescoço, o pé. Tem até uma superstição. Quem come pé de frango, só anda pra trás, sacisca pra trás e não vai pra frente. E o senhor nunca comeu? Não, nunca. Mas quem gosta, não gosta só não. Ama, chega, chora, como a gente diz aqui. Faz um frango só, são só dois pés, como é que fica? É meu. Não tem pra ninguém? Não, pra ninguém, só eu. Você até esconde? Escondo. E se alguém pegar antes? Dá briga. Dá briga. A Rita diz que é imbatível no preparo. Ele é gostoso. Eu tenho uma curiosidade, vai com unha ou sem unha? Não, tirar unha. Ah, bom, graças a Deus. Com unha não tem jeito não, tem que ser sem unha. Olhando o Carol fazer, dá vontade mesmo de provar. É preciso fritar bem os pezinhos pra fazer o ensopado. Depois de alguns minutos de cozimento, tá aí, uma verdadeira iguaria. Muito bom. Super nutritivo, saboroso. Apesar de quase não ter carne, ele é rico em proteína. É um alimento riquíssimo, super natural, que você tem de fácil acesso pra você ter aí e comprar e utilizar na sua casa como no dia a dia. E aí você não vai precisar gastar com outros suplementos mais caros que a indústria coloca aí, que é outro tipo de proteína. De uns tempos pra cá, o pé de frango está super valorizado. Antes era doado nos açougues, no máximo vendido a R$ 2,00 o quilo. Agora já é encontrado a R$ 17,00 o quilo. Pois eu tenho aqui um achado, ó. Pra quem gosta, promoção. O pé R$ 8,99. Tá barato, hein? Não é fácil encontrar e é por isso que isso aqui tá cheio. Qual que é o pedaço do frango que a senhora mais vende? O pé do frango. Não acredito. Não é a coxa? Não é coxa sobrecoxa. O pé do frango, segundo lugar, vem a coxa sobrecoxa, o bife do frango. E a super valorização do produto não tem nada a ver com o mercado brasileiro. O pé de frango, ele é rico em colágeno. E nossos amigos lá do Japão e da China sabem disso. Então eles têm comprado bastante. Então o exportador brasileiro, pra ele é muito mais interessante vender pra China, vender pro Japão, né? Porque eles pagam em dólar, então eles conseguem ter um lucro maior. Então logo aqui no Brasil, a oferta do pé de frango fica bem abaixo. É por isso que você tá vendo aí o valor do pé de frango é em cima do valor da coxa e sobrecoxa. E essa história de colágeno, hein? Funciona mesmo com a palavra dermatologista. O pé de galinha e a gelatina são utilizados, mas eles não têm comprovação científica do que, de fato, produzem colágeno. O que tem de comprovação científica em colágeno é a substância peptão-verissol, com uso a longo prazo, da melhora da elasticidade, espessura da pele, né? Isso sim, teria comprovação. Lógico, gente, com o uso desses suplementos, você teria que ter um estilo de vida mais saudável, alimentação balanceada, realmente pra ter um efeito melhor na pele. E existem diferenças entre colágenos pra pele e colágenos pra articulação. Então realmente ajudaria no suporte proteico, mas não necessariamente pra produção de colágeno no nosso organismo.